alô pessoal estamos junto aqui os nonatos mais um vídeo aqui do nosso canal aqui estamos aqui em arapiraca vamos até aracaju carlon costa esse fusão foi o mesmo que fiz aí estamos saindo aqui pedido no canal aqui saindo aqui da arapiraca vamos para aracaju com os nonatos vou dar um comando aqui para me arrumar meu volante pessoal já que estamos aqui no esquema é rapidinho é isso aí pessoal todo dia vídeos inéditos aqui viu então você você que gosta dos nossos vídeos aqui faz o seguinte deixa marcado aí receber todas as postagens do canal carlon costa que aí você vai receber no seu celular aí legal bicho aqui explosão bonito demais aqui ó estamos aqui nesse hotel aqui ó bacana demais e vamos saindo e vamos vamos parar é para sair de arapiraca um paracaju parou o trânsito aqui pessoal vai entrar aí então é nossos vídeos aqui são assim o pessoal pede e a gente os fãs pede então é de 1 a 30 dias e o aqueles que são os os cantores que pedem aqui então já demoram é muito um pouco pouco mais rápido né que o pessoal precisa de divulgar né o serviço deles né então já é aí é de 1 a 10 dias né vamos embora aí pessoal vamos aqui dentro porque esses caras aí senão não dá para mim fazer as manobras então é de 1 a 10 dias né pessoal mas é o seguinte vocês fiquem ligados no nosso 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 canal porque se você deixar marcado você vai tipo você vai receber né no seu celular você não vai perder ali você pede pede um vídeo aí leva mal tempo você não você não recebe né você não vê o seu vídeo passar aí já tá lá vezes então lá os nonatos peguei aqui um cd duas vinte música mais bonita dele aí aumentar um pouquinho mais lá vamos lá vamos aumentar um pouquinho mais que tô pegando aqui tudo novo no improviso aqui aí vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos aqui no canal então fica assim né pessoal você vai ali no se inscreve no canal nessa mesma página de escrever do lado tem ferramentas aí vai lá e deixa marcado lá receber todas as postagens no canal Carlos Costa aí você não vai perder nenhum vídeo aí além de receber o seu você recebe todos aqueles que eu posso opa segura aí tio segura aí que eu vou entrar em que eu vou entrar busão é top de linha pessoal esse borvão aqui temos aqui a parte de cima do busão olha que lindo com DVD tudo top mesmo e aqui é a parte do pessoal aí da banda né eu vou voltar aqui né a banda aí pessoal vai te descendo e aqui estamos na cockpit né deixa eu ver aqui vamos embora seguindo em frente aí Penedo, Aracaju, Arapiraca tá voltando para Arapiraca né pessoal nós vamos lá para Aracaju cento cento e poucos quilômetros pessoal cento e dez quilômetros para chegar lá vamos lá pau na máquina aí que isso aí é normal deixei o ônibus limitado a noventas quilômetros por hora porque senão a gente anda muito rápido e esquece que esse motor é de setecentos e cinquenta cavalos esquece vamos no vídeo muito rápido muito lindo muito lindo muito lindo os nonatos que bacana que top esse ônibus bacana demais então vamos lá vamos meter uma câmera deixa eu ver que câmera que eu ponho aqui agora as mulheres solta aí essas mulheres ali vão ter que entrar não dá para pôr a câmera oito não isso aí direto Penedo cidade de própria lado direito aqui nós vamos direto vamos lá para Aracaju então é isso aí pessoal todo dia você que gosta dos vídeos aqui você faz o seguinte deixa sempre marcadinho aí para não ter problema de você as vezes o cara fala pô volta lá fala o cara não cadê meu vídeo mas as vezes o vídeo já saiu há bastante tempo então é a melhor coisa que você faz é deixar marcadinho não vai ter problema dá um abraço para os outros amigos meus parceiros aqui do canal Gabriel Iago Gabriel Iago temos o também o nosso amigo Jorge Pereira faz minhas carretas aí faz uns ônibus também o Gabriel Iago também o Adriano Josca Edson Erne também está sempre fazendo os parceiros aqui né que o nosso canal é um canal interativo então é um canal interativo que eu todo mundo participa o pessoal vem faz os vídeos fazem os pedidos né aí eu passo para eles alguns quando dá para eu fazer eu faço e as carretas é o seguinte funciona assim se você tiver mil visualizações não precisa ser nem aqueles like aqueles pá né aqueles positivos se você tiver está escurecendo já em dia 16,54 não é tarde cedo né daqui a pouco vai escurecer então se você tiver da câmera 8 aqui deixa eu dar a câmera 8 então se você tiver mil visualizações eu peço para o meu amigo Gabriel Iago já um desses dois amigos Jorge Pereira para fazer a carretinha aí eu faço o vídeo faz aquela carreta carretinha não carretou né faço o vídeo da carreta para você que é fã do Zonato então compartilhe aí compartilhe nas redes sociais aí que eu vou fazer opa chegando aqui no pedágio aqui isso daí vamos lá passar no pedágio aqui não destrói o brilho então aí você que gosta dos numatos quer ver a carreta dele compartilhe vamos embora vamos atravessar aqui a ponte essa linda ponte aqui no entardecer aqui quase anoitecendo e meu Paracaju aqui que bacana top de linha tirar foto eu não tirei nenhuma foto aqui né hoje deu uma travadinha porque é só foto é assim mesmo agradecer a todos o pessoal que teve confiança que tá tendo confiança de pedir os cantores de pedir aqui no canal aqui os vídeos né tem muita gente pedindo muitos cantores muitas bandas aí de forró pessoal lá do super pessoal lá fiz homenagem do Beto Carreiro com a afiliada dela a cantora Virgínia Alui também e temos é tão agradecendo mesmo porque o pessoal o canal é um canal pequeno o pessoal tá botando tanta confiança tão vindo aqui vendo os vídeos e pedindo pra fazer também deles muito legal muito legal mesmo bacana demais vamos indo faltando alguns quilômetros aqui descer o túnel aqui depois do túnel já estamos chegando em Aracaju então aqui é um mapa um mapa que não é um mapa muito assim tem a tipo o mapa aquele que eu vou a parecida do RBR né que tem a estação lá no rodoviário Tietê tem a pontinha literórica aqui é um mapa um pouco mais antigo mas é o único mapa que eu tenho aqui do Nordeste aqui né geralmente o pessoal Alagoinha e Capim Grosso tão falando aqui ali nas placas então aqui não entra aqui ó então é Aracaju, Alagoinha e Capim Grosso na Bahia então é direto vai pra Bahia então é aí o pessoal tá botando muita confiança legal né o pessoal botou pedir assim um canal tão simples que nem o meu aqui tranquilo de humildade sem edição sem nada o pessoal tá pedindo isso aqui é embora seja um simulador de video game se transformou num tipo de um a maioria do pessoal que vem aqui ver a maioria não é do video game o pessoal são mais os fãs de bandas e cantores né tem o pessoal do video game também do simulador que gosta o pessoal dos ônibus que gosta de ônibus gosta de caminhão né mas tem muita pessoa o pessoal também do o pessoal que gosta das bandas mesmo entendeu então aí eu vi que esse esse lado do canal tava tava aumentando e resolvi investir nele ficar mais nesse né nesse esquema do do bandas e cantores né antigamente eu fazia de empresas as empresas tal né outro tipo de vídeo agora não só em salve algumas coisas que nós faz alguma uma coisinha diferente vamos ali no hotel procurar o hotel aqui eu sempre me perco nessas cidades pessoal eu sou fogo sei que é por aqui mas não sei aonde aqui eu tenho que entrar a esquerda vamos entrar aqui a esquerda da seta aqui aracaju vamos aqui sempre me perco um pouco aqui mas vamos lá vamos achar é por ali os nonatos pessoal pedido aqui no canal o pessoal pede aqui nós fazemos mesmo quando dá nós faz passando uma motocorra aí passou ele passou os motoqueiros aí são fogo passa direto isso isso vai entrando aí vai entrando deixa eu ver se eu acho aqui o hotel o hotel tá por aqui não sei aonde mas tá acho que é aqui viu vamos entrando aqui na Ivré ah tá ali o hotel pessoal ei é ali o hotel? sei lá sei lá onde que é o hotel mas me perdi tanto isso tanto isso nós vamos terminando aqui então hoje hoje nós não vamos no hotel nós vamos terminar aqui nessa loja da Ivéca vamos terminar aqui na loja da Ivéca sempre me perco aqui no aqui em aracaju onde que é o hotel então vamos parar aqui que hoje é aqui que o nosso vídeo termina e e e bacana e ficou legal o hotel ficou legal os donatos já tá escurecendo e aqui mesmo já vai dar um tempo daqui a pouco vamos para o show simulando hein pessoal os donatos tem show hoje aqui show top de linha bacana então ficamos assim quando eu terminar a música nós terminamos o vídeo vocês fiquem ai com o visual do do musão do os nonatos top de linha isso ai se inscreva no canal então pessoal para levantar o canal para o pessoal meus amigos ai os parceiros ai e e mais cantores vim vim pedir aqui para a gente fazer aqui vídeo aqui colaborar com nós aqui e aqui a gente não ganha nada a gente faz tudo na de graça é sem fins lucrativos né porque o negócio de cobrar o pessoal começa ela começa a ficar meio profissional então aqui é tudo amador é tudo é tudo tudo na sem cobrar nada sem fins lucrativos por enquanto tá bom assim não vamos cobrar nada para não ter problema muito obrigado hein até logo até a próxima valeu fui